Música 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 Amém. Tenha. Você tem um problema que tem. Você tem um problema que tem. Amém. 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 Amém! Amém. Dio. Dio. Adorez la salle de l'inclinion. Adorez la salle de votre esprit. Monc la salle de l'inclinion. Dio. Dio. Ferme des chers. Ferme des chers. Você vai distribuir a sua vida. 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 Amém. 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 Amém, irmé. Jair d'un malade en sang, où le tâche a fait trois fois à venir à faire. Pour recevoir Heu Sankoun hyde. Dégage-toi. C'est tout de suite à la question. Dégage-toi. 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 Monsieur, un étage à cette maison. Je ne suis pas encore, monsieur. Eu sempre me souber, mas não me esqueça! Eu que eu vejo aqui, eu vejo que eu não vejo. Eu vejo que eu vejo aqui. Eu vejo que eu vejo aqui. Eu vejo que eu vejo que ele estava passando aqui. Os anos que saíram com 10 anos de cameio. Eu vejo que ele esteve aqui e o papo é caíram. Ele vai virar ele. Eu vejo que ele estava saindo aqui. Apenas deixe-se de ver a boca. Você pode deixar isso aqui. Você pode deixar isso aqui. Agir na forma ou é serval, agir na forma ou é serval. Mas é bom que o bagaio é que a peça lá, a gente. O bagaio, o bagaio, o bagaio, o bagaio, o bagaio. Pétorio real devemos ter, pétorio real, pétorio real, pétorio real. Mas é os de fazerwork... Por favor! Vem aqui honey,幕 of. Any queda uma cara ali onde faz... Faça uma irmã estar com uma vez, uma irmã que faz só o seu lugar está morto! Então, meu senhor compartilha isso aqui, meu senhor. Fiqueando emINA INFENGEMENT Fiqueando emINA SOU LEMいうこと As dicas de volta, Senhor. Fiqueando emINA INFENGEMENT Fiquei comivinha emás de 11 diasル Jawasque With Amaia coloredes-ley Crucemos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vállan scream Óir, tá你看 Óir, tá? Óir, tá? Óir, tá wheat Óir, tá? Óí pros Óir, tá? Têm o alas Óir, tá? Eu vou ter a palavra de Deus! É velho! Forte salvação! As pessoas que fazem fome, escrevem a família. As pessoas que creem. Porque eu sinto que as pessoas que estão preparadas, que se descansem nas ruas. A gente fica em ruas. Atualmente, as pessoas que estão preparadas, e mostrou Frédini aqui também. E a água que se fornece. Se você quiser me retirar de a mão, a água vai lavar, a água vai ser securada. E vai aportar a toda a doença. Amém! 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 Eu sou o senhor que o senhor não se amou com a água, o senhor não se amou com a água. O senhor não se amou com a água, o senhor não se amou com a água! Beleza. Quando vai forar a mulher, o senhor? Quando vai forar a mulher. Ei! Ei. 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 Ele está lá, ele está lá, a cruzada de Jéla. Mestre Kéber, Mestre Kéber. Mestre Kéber, Mestre Kéber, Mestre Kéber. Mestre Kéber, Mestre Kéber. Mestre Kéber, Mestre Kéber. Mestre Kéber vêm à ma drunkard剛剛aron выб cancelan. Jumyot s'est d 28 found down, Mestre Kéber. Vou colocar a mão de mão de mão para você. Para receber a guiação de todos nós. Vai, vai, vamos. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Então, faz tempo que não se senta perdão. E, felizmente, a terra da perda, se mantém a mesma hora, que não se senta perdão de Deus. Até que não se senta a mão de mão de mão. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL Colocou-se do que bem, . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Clique no curto. 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 Some women who had complained about washing our nerves are not curious. Amém. 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 Se lheja, o Santo Deus do céu. O Espírito de Deus mostra rapidamente que o Espírito é um sorte de salão de mais um sorte de salão. Eu não presta o salão de mais um sorte de salão de mais um sorte de salão. e à 2h o meu rival é a gente malheureusement não tem uma moto na salina e a gente que se conhece 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 O que é que se faz o que é a sua realidade. Às vezes, a servidor de Deus fala, e ao menos, o que não é a sua realidade. E você diz certamente, a servidor de Deus é a sua realidade. Seu cousin Calvão, quem não vai falar, mas o meu Deus vai ser mantido. Estão seus amigos? É uma mulher na casa, quem é? Para quem é isso? Para um bom dia, senhor Ops, meu irmão, o senhor Ele está aí E uma coisa que eu não falo agora Ops, o senhor Ops, o senhor Ops, o senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Eu sou o programa do meu amigo, eu sou a senhora de corteira. O meu amigo, eu sou a senhora de canais de 40 anos. E aí... O primeiro cardeiro que eu sou a senhora de canais de 40 anos... É a senhora de canais de bebe, eu sou a senhora de canais de 40 anos. Eu sou a senhora de dormir, mas... Quando eu fiz a minha filha, meu pessoal, eu sou uma filha de bêbê para mim, eu sou filho. Eu sou um bêbê, mas eu não posso fazer isso. Meu lado, eu vou fazer isso. Eu sou um bêbê. Atenção O Senhor, O Senhor é meu Deus, O Senhor é meu Deus, a toda a juíza, Jesus é meu Deus, Jesus é meu Deus, Amém! Ele me diz o nome do Jesus, Amém diz isso, Amém. Que que Wel culpere? Devemos dizer isso. Devemos usar isso. Devemos usar isso Deus. Nós vamos começarmos. Isso nós podemos fazer. Eu digo Não é Remember citar está kita estar aqui Tanto que vamos até hoje Holdar Vamos Dis-velá o nome de Jesus Dis-lá-lá Isso-visse Toda mo그�ilateral Que nos estáíamos a con ele Dis-lá-lá seu Espíritu de Deus De Cavalore Deixa de ser Legenda por Sônia Ruberti Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. 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 Não, não.